Em sequência, a gente vem então com esse debate que está acontecendo, principalmente entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Nessa semana, no final de semana, o Elon Musk decidiu fechar o escritório do X, o antigo Twitter, no Brasil. A justificativa dele ali foi que o Brasil não é um país em que se tem democracia, reclamou de perseguição de Alexandre de Moraes, falou que o X estava sendo censurado e, portanto, fecharia o escritório, demitiu cerca de 40 pessoas que ainda atuavam aqui na plataforma no Brasil, mas falou que a rede continua funcionando. Ele queria evitar, então, que as pessoas que trabalham no X fossem presas por ordem de Alexandre de Moraes. Para tentar entender um pouquinho dessa questão, a gente entrevistou duas pessoas, a gente vai trazer o primeiro agora. O X, o antigo Twitter, decidiu fechar o seu escritório no Brasil. Para tentar entender um pouquinho dos aspectos dessa decisão, nós vamos conversar hoje com o professor Fábio Sá. Ele é professor da Universidade de Oklahoma, ele leciona ali estudos brasileiros nessa universidade. Professor Fábio, muito obrigado pela presença aqui no Poder Expresso. Eu que agradeço, Afonso. É um prazer estar aqui com vocês. Professor Fábio, quais as implicações dessa decisão do X, uma empresa de Elon Musk? Ela é mais política ou econômica? Elas são políticas e econômicas, Afonso, mas com um pretexto jurídico. O Elon Musk disse que está saindo do Brasil porque ficou impossível trabalhar no Brasil, dada a censura do Alexandre de Moraes. Ele reclama muito das ordens judiciais que tem que cumprir. Mas, na verdade, a gente sabe que essas ordens judiciais, elas devem ser cumpridas por qualquer plataforma. Até há pouco tempo, o CEO do Google deu uma entrevista no Brasil dizendo que o Google cumpre todas as decisões e é assim que deve ser. O X também cumpre decisões fora do Brasil. O que o Musk está querendo fazer aqui é dar um sinal político, no sentido de que ele não quer que a empresa dele esteja sujeita a qualquer tipo de controle de autoridades brasileiras. Ele vem fazendo isso há muito tempo, uma tentativa também, por exemplo, de repelir o projeto 2630 que tramitava na Câmara. Parte do que ele fez ali é no sentido de interferir na tramitação desse projeto. E a gente sabe também que ele tem uma aliança com a extrema-direita no Brasil que usa esse argumento de que há um regime de censura no país e que essas decisões do Alexandre de Moraes são perseguição política, quando, na verdade, são uma resposta. Crimes que foram cometidos no processo eleitoral, violações da lei eleitoral, que proíbe expressamente que se coloque dúvida infundada sobre as urnas eletrônicas e também violação da lei do Estado Democrático de Direito, que diz que você não pode jogar as forças armadas contra a população, coisa que muitos desses usuários do Twitter, alguns deles com posições importantes na mídia ou na política, fizeram ali naquele... Professor, para mim está claro que essa decisão do Musk tem dado munição a bolsonaristas. É isso que tem acontecido mesmo? Sem dúvida, é só ver nas redes sociais, e na verdade, alguns bolsonaristas ficam até pedindo para ele que tome mais uma medida, qual vai ser a próxima etapa. Eles acreditam que uma pressão vinda do Musk, dado o poder econômico que ele tem, que se converte um pouco em poder político, sobretudo, por exemplo, junto aos republicanos nos Estados Unidos, eles têm muita esperança de que isso possa ter algum impacto aqui no Brasil no sentido de frear essas investigações que vêm sendo conduzidas aí no STF, sob a presidência do Alexandre de Moraes, mas validadas por todo o plenário. Você me perguntou também de razões econômicas, e isso não é exatamente a minha especialidade, mas a gente pôde ler aí no rescaldo dessas movimentações do Musk, que há algumas dificuldades, ou já havia algumas dificuldades aí na operação do X no Brasil, uma plataforma que perdeu muitos anunciantes, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e que vinha operando no vermelho. Então, me parece que também há uma razão de conveniência econômica aí por trás dessa decisão. Na sua visão, um dos argumentos aí que Musk fala é que o X, o antigo Twitter, está sendo censurado. Há censura, de fato? Bom, a censura, as decisões, elas não afetam o Twitter. O Twitter é uma plataforma que continua podendo operar, e, na verdade, o que se pede do Twitter é que ele cumpra decisões de processos nos quais ele não é parte. São processos entre os tribunais brasileiros, o Ministério Público e indivíduos ou empresas. Então, o Twitter não é nem parte legítima para reclamar dessas decisões. Ele sequer tem possibilidade ali de contestar essas decisões processualmente falando. Agora, não há censura, eu volto a dizer isso, Afonso, não há censura no Brasil. O que há são decisões que são tomadas, respaldadas pela legislação brasileira. Você pode questionar uma ou outra decisão, achar que foi longe demais ou não, mas o judiciário brasileiro tem a possibilidade de determinar a suspensão de postagens, a remoção de postagens ou a suspensão de perfis, caso haja violação das leis. Isso é feito todos os dias, a pedido de as mais diversas partes do contexto político, mas também por pessoas individualmente. E há decisões todos os dias nesse sentido. Então, transformar algumas dessas decisões em argumento de censura é uma distorção dos fatos, é uma distorção do quadro jurídico brasileiro. E muitas decisões que são proferidas todos os dias, elas são proferidas em razão de pedidos feitos por bolsonaristas. Basta fazer uma busca aí. Nicolas Ferreira entra com ações direto contra pessoas que, ele diz que ofendem nas redes. E às vezes ganha uma liminar que leva à remoção de postagens, assim como outros também. Citei aqui apenas um nome, mas se você fizer uma busca, você vai ver que essas pessoas também recorrem aos tribunais para remover postagens de quem eles entendem que os ofendeu. Então, é uma hipocrisia dizer que há censura quando você também se utiliza dos mesmos instrumentos, quando você é afetado. Uma coisa que me chamou atenção, professor, é que se o Elon Musk acha que o X é perseguido, por que ele não retira outras das suas empresas aqui também? Essa questão econômica que o senhor citou. Starlink, por exemplo, lá continua no Brasil, né? Se no Brasil você não tem democracia, é um país que você tem censura, com o qual você não concorda com as decisões judiciais, por que você ainda faz negócios com esse país, né? Podemos questionar isso não só em relação ao Brasil, como também em relação a outros países onde o X opera, não tem necessariamente um escritório, mas opera e cumpre ordens. E o caso, acho que mais notório aí, é o caso da Índia, que é um país que é governado por um líder autoritário, o Modi, né? E que há estatísticas aí de que o Twitter, o X, recebe diariamente ordens para remover postagens lá na Índia, vindas do governo Modi, ou enfim, do judiciário indiano a pedido do governo Modi, né? Mas cumpre essas decisões sem nenhum tipo de reclamação. Então, realmente, como eu disse, é um pretexto a essa questão jurídica, né? Na verdade, é uma decisão motivada por questões políticas e econômicas. Eu queria lhe fazer, professor, aproveitar aqui que o senhor é um estudioso de justiça e democracia. Como é que o senhor viu essa questão envolvendo o Alexandre de Moraes? A Folha de São Paulo trouxe, nos últimos dias, uma discussão ali de que assessoras de Alexandre de Moraes teriam usado um caminho não correto ali para naqueles inquéritos das milícias digitais e das fake news, que são tocados ali pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que na época era presidente do TSE também. Como é que o senhor viu isso? Na sua visão ali, houve algum tipo de infração por parte do ministro Moraes? Não houve infração. O ministro Moraes tomou essas decisões dentro dos marcos que são atribuídos pelo STF, quando validou ali o rito da condução dos inquéritos, instaurados de ofício no STF, presididos por um ministro, e também pela legislação eleitoral que atribui o poder de polícia ao ministro. Então, são decisões que são tomadas dentro de um contexto jurídico que é controvertido. Eu mesmo tenho críticas a esse contexto, mas ele está ali bem sedimentado, tanto a questão do poder de polícia quanto a autoridade do ministro para, na condição de presidente do inquérito, adotar medidas de instrução. Então, são decisões ou práticas que são controversas, mas que não são ilegais. E eu acho que a maioria dos especialistas que foram entrevistados nesse contexto, inclusive pela própria Folha de São Paulo, concordaram com isso. Perfeito. Esse foi o professor Fábio Sá. Ele lecionou na Universidade de Oklahoma, ele lecionou ali estudos brasileiros, fez uma análise aqui sobre esse cenário envolvendo o Twitter, o X, a saída do X no Brasil. Agradeço demais a sua presença, professor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Afonso. Um abraço para você e para todo o SBT. Também deixar aqui a solidariedade pela passagem do Ciro Santos. Imagino que a redação toda esteja aí, nesse momento, sensível. Então, deixar aqui para vocês também o conforto. Obrigado. Muito obrigado. Até mais.